Suco de Pimenta Sem poder sequer contarte Uma cena dos meus sonhos Você sempre está presente Sonhei ter você aqui Dizer tudo o que eu sinto Meu coração te procura, solidão me devora Queria um futuro presente e agora Poder te abraçar, me perder em seus beijos Poder encontrar nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso, me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito, em sonhos me acalmo E a gente se ama De corpo e alma Suco de Pimenta Como despertar na distância Sem teu corpo junto ao meu Amando a tua fotografia Podemos mandar beijos com o vento Olhar a lua ao mesmo tempo E contar um dia a mais Sonhei ter você aqui E sabes o que me falta? Meu coração te procura, solidão me devora Queria um futuro presente e agora Poder te abraçar, me perder em seus beijos Poder encontrar nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso, me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito, em sonhos me acalmo E a gente se ama De corpo e alma E apesar de tudo Sem nos darmos conta Estarei, estarei à sua porta Dizendo-te outra vez Meu coração te procura, solidão me devora Queria um futuro presente e agora Poder te abraçar, me perder em teus beijos Poder encontrar nos teus olhos o céu Ah, me dá teu sorriso, me dá tua boca Quero acreditar que por mim estás louca E quando me deito, em sonhos me acalmo E a gente se ama De corpo e alma